Alisson pelo outro lado, vai avançando, retornando por ali agora Avistou o adversário na marcação, se levantar vai pro lobby também Gamora pelo outro lado, vai finalizando, Natan chegando na tela pra vocês, na brisa sozinho Esquentou granadinha de oxigênio, lança por ali agora, vai avançando, esperando o adversário sair Vai indo pelo outro lado na região, marcação do mapa, já tá ele agora, vai indo pra cima, não tem essa não PHzinho, só na espreita, vai marcando, cara tá preparado A movimentação pra ele não tem essa não, PDMP na região de cima Tá em safe, favorável pra ele Vai chegando por ali agora, é só finalizar, é só, ó, se mirar na cabeça já era, família Se mirar na cabeça do adversário já era Tá aí o PDMP, vai vindo pra uma reta final Gamora vai chegando, Bia não vai permanecendo Temos aí então, o slot número 6 tá intactos, né, praticamente Foi eliminado o Wolf, adversário na região de fora Ai, Dresa, que isso Vai chegando a Bia agora, avistou o adversário pulando por ali agora Gamora, vai avançando, quer tentar a finalização Indo pra cima do adversário, vai chegando agora, ali já avistou Vai tentando botar no chão, PDMP foi finalizado, chega a Cumbia pelo outro lado Vai retornando, complicou pra ela, girou no 360, botou no chão, vai tentando a finalização Vai botando o gelo, adversário vai se aproximando Que isso? Vai Gamora, vai Gamora, vai Gamora e foi eliminado! É, família, foi por pouco Alisson conseguiu, né Alisson conseguiu a trocação, a permanência Então aí, acabou conseguindo E aí, estibuia!